Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor que estou meditando nessa semana em Apocalipse que diz O anjo da igreja de Filadélfia escreve Eis que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém pode fechar Que fecha e ninguém pode abrir Conheço as tuas obras Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar Porque apesar da tua fraqueza guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome Eu te entrego os adeptos das sinagogas de Satanás Desqueci de judeus e não são, mas mente Queridos irmãos e irmãs Palavra de Deus te diz hoje e me diz O santo e o verdadeiro O Deus da justiça O Senhor que faz todas as coisas Aquele que sabe Aquele que conhece Aquele que fecha e ninguém pode abrir É aquele que abre e ninguém pode fechar É o que diz a palavra Eu conheço as tuas obras Não tenha medo de ser de Deus Não tenha medo de ser mais de Deus E ele continua dizendo Porque apesar da tua fraqueza Dos teus pecados Da tua misera tu tens guardado e não tem renegado a minha palavra É conhecermos que nós somos pecadores Nós somos pecadores necessitados de salvação e confiamos na palavra do Senhor Confiamos na graça do Senhor E na misericórdia do Senhor Nós confiamos na bondade de Deus E não negamos a palavra do Senhor Os mandamentos do Senhor E o decreto do Senhor Eu te entrego os adeptos da sinagoga de Satanás Esses que se diz judeus e não são Mas mente Traz para a nossa realidade Esses que se diz cristão Mas não são Esses que diz segredores de Jesus Cristo Mas não são Esses que zombam de Jesus Cristo Esses que foram batizados no nome de Jesus Cristo Mas que nunca viveram o batismo Esses que foram confirmados na crisma Mas esqueceram dessa graça Se diz ser cristão Mas não são E nesses dias que nós estamos indo para a zurna, amado Você que é cristão E ora para que nesse país O aborto nunca seja aceito Que nunca seja uma lei Como alguns estão querendo E você vai votar em candidato que aprova o aborto Que cristão você é? Que anticristão você é? Você que vai Votar em pessoas que desprezam a palavra do Senhor As leis e o decreto do Senhor Que cristão você é? Adepto de Satanás Diz a palavra Judeus mentiroso Diz a palavra Diz que são judeus Mas não são Diz que são cristãos Mas não são Trazendo para a nossa realidade Trazendo para a palavra do Senhor Agora Nós devemos pedir ao Senhor Que nos livre de todo o mal E que nos faça Corajosos Definitivo Homens e mulheres de fogo Que o Senhor Venha ao nosso encontro Que o Senhor Nos dê a sua força E a sua misericórdia Que o Senhor Esteja na nossa casa E na nossa família Que o Senhor Esteja no nosso país Para que essa palavra Viva do Senhor Esteja entrando Em todo o nosso ser Porque o Senhor diz Eu conheço As tuas obras Eu pus diante de ti Portas que se abriram E tu não percebeu Mesmo conhecendo A tua fraqueza Mesmo conhecendo Os teus pecados Eu abri uma grande porta Para você Sabe quando foi Que o Senhor abriu Essa porta para mim No dia 12 de junho De 83 Eu que era Um jovem Com 21 anos Totalmente louco Trabalhava em um hotel Há seis anos Tinha chegado em Brasília Vindo das secas nordestinas Do sertão do Ceará 100% analfabeto E aqui eu fui uma presa farsa Para o vício Para o pecado Para a misera Até o dia Que a porta se abriu Eu entrei E pela graça de Deus Eu nunca saí De 83 para cá Já se passaram Muitos dias E muitas noites Mas graças a Deus Eu ainda estou Nos pés da cruz Firme na cruz Firme em Jesus Cristo Adorando o Senhor Glorificando o Senhor E a minha vida Nas mãos do Senhor Porque a porta Se abriu Nas minhas mãos E ninguém E ninguém Pôde fechar Tentaram fechar De todos os modos Mas não conseguiram Como até nos dias de hoje Tenta fechar Mas não consegue Porque a porta Foi aberta Pelo Senhor E aquilo que Ele abre Não fecha E agora eu quero orar Por você Que está doente Você que está passando Por dificuldade Você que está passando Por tribulação Nessa terça-feira Recebe a nossa oração Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo vosso imenso Poder e misericórdia Receba Essa pessoa Que ora comigo agora Receba essa pessoa Que está internada Senhor Receba essa pessoa Que está na UTI Receba essa pessoa Que está sofrendo Receba esse teu filho E essa tua filha Que está passando Por essa tribulação Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco Na vossa presença Eu peço A vossa graça A vossa força A vossa misericórdia Eu peço A unção poderosa Do vosso espírito Meu Senhor E meu Deus Eu confio E eu sei Que nessa terça-feira O Senhor Nos cura O Senhor Nos renova E o Senhor Nos abençoa Por isso Eu te peço Que haja Poderosamente Nessas vidas Porque pelo Vosso santo nome Eu entrego Nas tuas mãos Todas as pessoas Que vão fazer cirurgia Todas as pessoas Que estão doentes Todas as pessoas Que estão devendo Todas as pessoas Que estão sofrendo A angústia A tristeza A decepção A amargura A amargura O desemprego A fome A misera Em alguma parte Do mundo Eu coloco Na vossa presença Agora Pedindo a força Poderosa Do teu espírito A graça Do teu espírito Pedindo que o Senhor Toque nas nossas vidas E que nos dê A sua luz Que nos dê A sua graça Que nos dê A sua força Que nos dê A sua misericórdia Jesus Cristo Filho de Deus Eu confio Na vossa misericórdia E eu peço Que venha Agir no nosso favor E que possamos Fazer a vossa Santa vontade Meu Senhor E meu Deus Eu creio E eu sei Que o Senhor Pode fazer Em nós A tua misericórdia Agir poderosamente Na vida De todas as pessoas Que me pedem oração De todas as pessoas Que nessa terça-feira Estão lutando Pela vida melhor Estão passando Por dificuldade Mas estão vencendo No teu santo nome Meu Senhor E meu Deus Eu creio E eu sei Que nessa terça-feira Você renova A nossa vida Você renova A nossa esperança Você renova A nossa alegria Você renova A nossa força Que a unção Poderosa Do teu espírito Habite no nosso coração Agora e sempre Porque nós Te pedimos A força Nós te pedimos A alegria Nós te pedimos A renovação Nós te pedimos Que haja Poderosamente Na nossa vida Que venha Nos tocar Que venha Nos curar Que venha Nos abençoar Que venha Nos ajudar Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio No vosso poder Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Em ti Que a graça Do vosso Espírito Santo Habite na vida De todas as pessoas Que nessa terça-feira Estão sendo derrotada Pelas doenças Pelos problemas Pelas dificuldades Pela tristeza Pela depressão Pela angústia Pelas ideias diabólicas Senhor Eu coloco Na tua presença Todos aqueles Que tem tendência Para o suicídio Repreendo No teu santo nome E peço A tua força E a tua graça Que nessa terça-feira Eles entendam A vossa misericórdia Eles compreendam O vosso amor infinito Eles tenham Razão para viver E que eles possam Testimonhar O teu santo nome Porque tu és O Deus da vitória Senhor Tu que deste A vitória Para Davi Para o adolescente Davi Diante do Golias Dê a vitória Para essa pessoa Também Diante desse Tomor maligno Diante dessa Tristeza Diante dessa Situação E diante dessa Morte Eu confio No teu poder E eu peço A tua graça E a tua misericórdia Que a unção Poderosa Do teu espírito Esteja nos tocando Nos curando Nos abençoando E nos ajudando Que o teu poder Infinito e bondoso Nos levante Dessa queda Nos levante Dessa situação E nos dê a vossa Força E a vossa misericórdia Que teu Espírito Santo Habite na nossa vida Agora e sempre Meu Senhor E meu Deus Eu creio Eu sei Que nessa terça-feira Você renova Nossa vida Nos coloca de pé Para o combate Combateremos No teu santo nome E venceremos Para a glória Do teu santo poder Para a glória Do teu santo nome Senhor Jesus Cristo Tu és o nosso Deus O nosso Redentor E o nosso Salvador Querido irmão Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rorto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam